Olá, assista agora ao boletim Direitos Humanos. Na cúpula global de enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes na Bélgica, o Brasil firmou um compromisso internacional para intensificar o combate à pornografia na internet. O governo também anunciou um investimento de 10 milhões de reais para a criação de um modelo de prevenção de crimes sexuais online. O Brasil acaba de aderir e fazer parte de um grupo que lidera o combate à violência sexual na internet que vitimiza as nossas crianças e os nossos adolescentes. Estou aqui ao lado do secretário Maurício Cunha. Fala um pouco lá para o pessoal do Brasil o que isso representa para nós. É isso mesmo, ministra. É uma alegria e um orgulho para nós brasileiros. O Brasil compondo uma grande força-tarefa junto com esse grupo seleto de países, União Africana, União Europeia. É uma força-tarefa que vai liderar a resposta global para o enfrentamento a toda forma de violência sexual contra as crianças e adolescentes no meio virtual, na internet. E o diretor da Aliança Global e Protect reconheceu os esforços do Brasil na luta contra as violações de direitos das crianças e dos adolescentes. E você sabia que doações feitas via declaração do Imposto de Renda de Pessoas Físicas contribuem para ações de proteção a crianças e idosos? Entre 2013 e 2021, quase 10 milhões de reais foram arrecadados para fundos ligados ao tema. E a gente termina esta edição do Boletim Direitos Humanos falando sobre uma importante conquista, a aprovação da lei Henri Borel na semana passada. Agora, assassinato de crianças menores de 14 anos é considerado crime hediondo. E a gente fica por aqui. Até a próxima! Tchau, tchau!